O bubu bonde passou, a novinha observou O bubu bonde passou, a novinha observou Estilo paniquete, gosta do seu facebook Faz vídeo do MC Gui, pra postar no Youtube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bubu bonde passou A novinha observou, viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Eu não sei onde sou nada Corpinho é uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante, essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura beira a mão Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Passou no calçadão, do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos, não tem quem não olha O bubu bonde passou, a novinha observou Viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um peão de sonata Estilo paniquete, gosta do seu facebook Faz vídeo do em me seguir, pra postar no youtube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bubu bonde passou A novinha observou, viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um peão de sonata Corpinho é uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante, essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura, beira a mão Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Olha só novinha, não leva comisco Lacha figurinha repetida, eu não colo no meu ar O bubu bonde passou, a novinha observou Viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um peão de sonata O bubu bonde passou, a novinha observou Viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um peão de sonata O bubu bonde passou, a novinha observou Viu ele me seguir nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um peão de sonata